Do Líbano para a América Latina, aqui no Brasil, em São Paulo, vai acontecer o encontro do potencial da diáspora libanesa. O congresso será organizado pelo Ministério do Exterior e dos Emigrantes. O encontro terá conferências, palestras, painéis e exposições de mercados prósperos para negócios. O evento contará com a participação de libaneses mundo afora, que mostrarão seu fantástico potencial e criatividade. Nos dias 27 e 28 de novembro, no Palácio do Governo e no Clube Monte Líbano. Ministério do Exterior e Emigrantes, nossa fronteira é o mundo.